Muitas pessoas me perguntam qual é meu método de trabalho. E eu sempre respondo que eu não tenho nenhum método de trabalho. O trabalho que eu realizo, ele é o resultado de uma percepção sensível e completamente espontânea do relacionamento que se estabelece no setting terapêutico. Eu não preciso me cansar ou me preocupar com o método, porque eu tenho fé, a fé de Bion, de que o próprio relacionamento me mostrará o caminho que deve ser seguido para que se possa encontrar a ampliação de consciência necessária para integrar o conflito sob a forma de desenvolvimento. Todo conflito é um desenvolvimento que não foi integrado à consciência. Tem um curto circuito ali, um curto circuito de pensamentos que não foram pensados, um curto circuito de sentimentos que não se tornaram conscientes, um curto circuito de propósitos que não estão claros para a consciência. E esse bolo constitui a matéria-prima da ampliação da consciência. É um problema positivo, não é uma doença, meu Deus do céu. A gente tem que parar com essa história de achar que a gente, quando desestabiliza, a gente está doente. Eu sei que o mundo quer que a gente entenda que a gente seja doente para usar, então, uma série de recursos produzidos por esse próprio mundo, que promete a todos nós felicidade em drágeas ou em pílulas. Essa não é uma crítica às medicações, porque eu tenho muito respeito pelas medicações e acho que elas ajudam enormemente em situações em que elas devem ser usadas. Mas há uma proliferação de uso de medicação completamente desnecessário e isso não é o pior. O pior é a compreensão que se tem de que a crise pela qual se está passando é uma doença e não uma oportunidade de desenvolvimento. Esse tipo de pensamento, ele é desastroso. Então, a gente não vai se alinhar com esse tipo de pensamento. Nós vamos sempre entender que nossas crises são as melhores oportunidades de nós ampliarmos a nossa consciência e compreender melhor a nós mesmos e ao mundo onde vivemos. Ok? Então, esse é o meu método de trabalho. Eu tenho tantos métodos de trabalho, quantos pacientes eu tenho. Porque para cada paciente que eu atendo, há um método específico de trabalho, não dado por mim, mas dado pelo próprio self terapêutico. Eu fico só ali sentado, ouvindo, olhando, vendo, sentindo, deixando a coisa ser. Meu trabalho é leve, meu julgo é suave por causa disso. Porque eu não me pré-ocupo com coisa alguma. Porque eu não me pré-ocupo com coisa alguma. Porque eu sei, eu tenho a certeza absoluta de que o caminho me será dado gratuitamente. Basta que eu esteja conectado com o meu coração àquela situação que está bem ali, diante de mim. Por isso que eu usei as palavras do Rabi Jesus. O julgo é suave. Por quê? Porque é dado. Se é dado, eu não preciso fazer nenhum tipo de esforço. O que exibiria o meu narcisismo e uma arrogância ou uma prepotência que me diria que eu sei qual é o caminho. Ora, mas eu não sei qual é o caminho. Eu não tenho a menor ideia de qual é o caminho. O caminho vai se mostrando na medida em que a gente vai caminhando. Eu tenho zero percepção do caminho. Mas isso não me gera nenhuma ansiedade. Porque há uma fé no caminho. Então eu posso dormir na turbulência. Eu posso dormir no maremoto. Porque eu sei que o self está ali, presente. E de que ele saberá resolver a questão ou o problema. Pro-blema. Por mim. No sentido de me oferecer a solução. Resolver o problema por mim significa oferecer a solução sobre a forma de insight. Então, esse é o meu método de trabalho. Um trabalho leve. Um trabalho suave. Um trabalho tranquilo. Porque não há nenhuma necessidade de preocupação. De preocupação. De me ocupar previamente com uma determinada situação. Uma vez que a fé me diz que no interior do próprio conflito, no momento oportuno, surgirá o insight. Que nós chamamos tradicionalmente de solução. Que nós chamamos tradicionalmente de solução. Música 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 Música